Bom dia, sou o João Paulo Sineker, físico experimental e pesquisador titular do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na cidade do Rio de Janeiro. É com enorme prazer que o CBPF, unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, participa do primeiro mês nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. Saudamos o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, o Subsecretário das Unidades Vinculadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Gerson Machado de Oliveira, colegas do Ministério, diretores de outras unidades de pesquisa do MCTI e você que nos assiste nesse momento. O dia de hoje será totalmente dedicado ao CBPF, cuja sede está no que muitos consideram o coração do Rio de Janeiro. Um local privilegiado, na Zona Sul-Carioca, entre o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Depois dessa apresentação inicial, na qual exibiremos quatro vídeos, teremos uma programação de palestras imperdíveis dados por especialistas de renome. Portanto, não perca! Nessa sequência de quatro vídeos, daremos uma ampla apresentação sobre o CBPF, de suas origens na década de 1940, a sua situação atual e a seu futuro próximo. Um sonho. Uma forma. Construímos em nossa mente e damos forma ao pensamento. Seja em cálculos, formas geométricas, fórmulas matemáticas ou complexo pensar daquilo que não é palpável. Plantamos a semente da mudança, que abrirão caminhos para coisas incríveis. Cada um de nós é inspirado por um bem maior. Aprender, entender e ultrapassar fronteiras do conhecimento. Esse conhecimento evolui, empodera nossos desejos, afetando como pensamos e agimos. Trazemos à tona dúvidas, questionamentos. Necessidades em nosso cotidiano são a razão para a nossa busca constante de soluções. Nossa busca é infinita. Nosso planeta evolui diariamente. Mais próximos e conectados, vivemos uma era de compartilhamento de ideias e ações. A aprovação e validação de nossas pesquisas vem pelo reconhecimento internacional de nossos pesquisadores e seus artigos. Rompendo limites à nossa frente, temos orgulho de ser um instituto de referência em física no mundo. Somos pesquisadores, cientistas, tecnologistas e colaboradores. Somos o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ao longo de nossa rica história, o CBPF sofreu grandes transformações. Enfrentou e superou crises e passou pelos mais distintos cenários políticos do país e do mundo. Hoje, somos um dos centros de pesquisa mais avançados. Nestas sete décadas, nunca esquecemos de nossa principal missão. Fazer pesquisa de ponta e formar recursos humanos altamente qualificados. A excelência nessas tarefas nos tornou referência internacional, tanto em física teórica quanto experimental. Na área experimental, temos um parque de equipamentos de ponta, distribuídos por cerca de 30 laboratórios. Artigos de nosso corpo de pesquisadores teóricos estão entre os mais citados do mundo. Também desenvolvemos pesquisa com perfil tecnológico e damos muita importância à inovação. Mantemos convênios com a indústria e somos a espinha dorsal da internet acadêmica no estado fluminense. Nossa pós-graduação é classificada como de excelência internacional e somos pioneiros no mestrado profissional em física, programa que tem ênfase em instrumentação científica. Temos uma estrutura administrativa com pessoas capacitadas e experientes. Do pessoal da infraestrutura a pesquisadores eméritos de renome internacional, a família CBPF é uma só. Cada um ciente de que sua tarefa é importante para manter a excelência, que é a nossa marca ao longo das décadas. Todo esse sucesso, no entanto, não surgiu do nada. Teve um começo, uma história marcante. Somos resultado do sonho de pioneiros da ciência no Brasil, de jovens pesquisadores cujo sonho era construir um centro nacional no qual se pudesse fazer pesquisa em tempo integral. Esse sonho começou ainda na metade da década de 1940 e foi responsável por dar momento a uma ampla campanha pública que reuniu os mais diversos setores da sociedade carioca, fluminense e brasileira. Nossa fundação ocorreu em um momento histórico único, não só do Brasil, mas também da história mundial. Nossa fundação e nossos fundadores arrastaram consigo a história da ciência no Brasil e moldaram para que ela se concretizasse seu sonho. Um deles, a de um Brasil em que a ciência, em seu sentido mais amplo, fosse prioridade, fosse parte da essência da nossa nação. A seguir, assistiremos um vídeo que conta um pouco dessa história. Em 15 de janeiro de 1949, foi fundado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na cidade do Rio de Janeiro, o CBPF. Era a concretização de uma campanha pública que havia reunido cientistas, militares, industriais, empresários, artistas, jornalistas e religiosos, todos importantes formadores de opinião da sociedade à época. Tamanho esforço tinha um objetivo dos mais nobres, dar ao Brasil um centro em que se pudesse fazer pesquisa em física em tempo integral. Essa aliança entre civis e militares teve como pano de fundo uma política desenvolvimentista no Brasil e uma nova geopolítica mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Esse cenário polarizado e de grandes potências mundiais trouxe conscientização de que conhecimento, no sentido mais amplo, era uma forma de poder, não só político, mas também econômico. Essa valorização do conhecimento está presente no documento Ciência, a Fronteira Sem Fim, publicado em 1945 pelo governo norte-americano. O Brasil talvez tenha sido o único país do então chamado Terceiro Mundo a pôr em prática iniciativas para concretizar essa nova geopolítica mundial. E o CBPF estava no centro dessas ações. O CBPF começou modestamente, mas contou com o mais alto entusiasmo daqueles que emprestaram tempo e esforços para fundá-lo. Entre as dezenas de fundadores, a nata dos formadores de opinião à época. Vale a pena destacar três deles, César Lattes, Jaime Tchomo e José Leite Lopes. Lattes havia se tornado naquele momento o nosso herói da era nuclear. Ele teve papel preponderante na descoberta do mesompi, partícula que mantém o núcleo atômico coeso. Isso se deu por meio de trabalhos feitos em 1947, em Brilson, no Reino Unido, e no ano seguinte, na costa oeste dos Estados Unidos. Historiadores da física chegam a atribuir o nascimento da chamada Era das Grandes Máquinas a detecção do mesompi por Lattes e seu colega norte-americano Eugênio Gardner, no então mais poderoso acelerador de partículas do mundo, o ciclotron de 184 polegadas, instalado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. O CBPF representou um salto gigantesco para a física experimental para o Brasil, um país em que até a década de 1920 praticamente não tinha nada nesse campo. Para se ter uma ideia, o CBPF tinha um de seus departamentos de física experimental instalado no Monte Chacautaia, a 5 mil metros de altitude na Bolívia. Para lá, foi levada no início da década de 1950 uma Câmara de Nuvens, um equipamento para estudar radiação cósmica e doado a Lattes pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. O transporte e a implantação dessa Câmara no alto daquela montanha podem ser descritos como uma saga, pois incluíram aviões, trens, caminhões, barcos e até mesmo carros de boi. Para essa empreitada, foram reunidos físicos de vários países com o auxílio financeiro da Unesco, tendo Lattes como coordenador do projeto. Vale lembrar que naquele mesmo momento, a Europa, continente destruído por uma guerra, juntava forças para fundar um centro igualmente voltado para pesquisa em física nuclear. Hoje, essa instituição, casa do mais potente acelerador de partículas da atualidade, é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. A Europa, por meio do CERN, dava os primeiros passos rumo à Big Science. E o Brasil, com o CBPF, com um laboratório construído a 5 mil metros de altura, fazia algo semelhante. Era uma resposta de um país do terceiro mundo às mudanças que ocorriam nos Estados Unidos e na Europa, na área da física. A reboque da fundação do CBPF veio praticamente toda a estrutura político-administrativa de ciência no Brasil. Foram criados o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e, de certa forma, ainda que indiretamente, as primeiras fundações estaduais de amparo à ciência. No início da década de 1960, o CBPF ingressou na Colaboração Brasil-Japão, que, a partir daquele momento, passou a instalar grandes detectores para estudar a radiação cósmica no Monte Chacautaia. Um momento importante foi o CBPF se tornar a primeira instituição de física no país a conferir títulos formais de mestrado e doutorado. Com sua transferência para o governo federal, o CBPF estabilizou suas atividades administrativas e financeiras, com repercussões positivas sobre a área de pesquisa e formação de estudantes. Isso permitiu que, nos anos seguintes, o CBPF voltasse novamente seu olhar para o mundo, passando a manter colaboração, por exemplo, com o laboratório ferme nos Estados Unidos e retomando de forma mais estreita seus laços com o CERN. Lattes, protagonista dessa história, foi amplamente premiado e homenageado. Virou currículo, currículo Lattes e até mesmo selo postal. A fundação do CBPF tornou-se mais um marco na história da ciência no Brasil. Vimos que nossa fundação está na raiz das implantações dos alicerces da ciência moderna do Brasil. A instituição oscilou ao sabor das mudanças políticas e econômicas desses últimos 70 anos, superando crises e vencendo dificuldades econômicas. Mas saímos dela mais robustos e experientes. O CBPF é hoje um centro moderno de renome internacional, com um parque de equipamentos científicos de ponta e uma equipe de pesquisadores e tecnologistas altamente gabaritados, reconhecidos internacionalmente em suas áreas de atuação. Atualmente, o CBPF faz pesquisa em cerca de duas dezenas de áreas, mantém colaborações internacionais importantes, é o centro nervoso da internet acadêmica do Rio de Janeiro e cedia instituições nacionais e internacionais. Vejamos a seguir vídeo com um pouco do que fazemos hoje no CBPF. Você já se perguntou sobre o que nos move? Aquilo que nos inspira? Aquilo que faz nosso olho brilhar e que nos motiva a querer sempre mais? Nós, do CBPF, somos movidos por desafios, descobertas, tecnologias, colaborações. Mas, principalmente, pela curiosidade em conhecer e desvendar. Assim, todos os dias damos novos passos, abrimos caminhos, avançamos. Tratamos o futuro como assunto do presente. E não é de hoje que temos o olhar atento para o amanhã. Nessas sete décadas de existência, o CBPF cresceu, ampliou seus horizontes de pesquisa, fez colaborações com outros países e convênios com o setor privado, desenvolveu tecnologias, conferiu mais de mil títulos de pós-graduação e se transformou em um instituto de renome internacional. Com seus laboratórios multiusuários, serve de infraestrutura para grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, bem como para a indústria nacional. No Brasil e na América Latina, quando o assunto é física, não raramente se ouve o nome CBPF. Aqui, fazemos física teórica e experimental em áreas como altas energias, astropartículas, física estatística, nanotecnologia, física aplicada à biomedicina, informação quântica, ciência dos materiais, matéria condensada, magnetismo, teoria de campos, cosmologia, instrumentação científica, computação, entre outros temas. Nossos pesquisadores e tecnologistas participam de grandes colaborações e experimentos internacionais. Por exemplo, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na Suíça, do Laboratório Fermi, nos Estados Unidos, do Observatório Pierre-Roger, na Argentina, da Rede de Telescópios Cherenkov, na Espanha e no Chile, do Recente Observatório Austral de Campo Amplo para o Estudo de Radiação Gama, do Blink, que usa o telescópio Blanco, e do telescópio SOAR, ambos no Chile. Trabalhos de nossa coordenação de física teórica estão entre os mais citados do mundo. Somos referência internacional na área de física estatística e sistemas complexos. Temos laços estreitos com a indústria. Pesquisamos tratamentos mais eficazes para o câncer, biomateriais substitutos para os ossos e dentes, internet mais rápida e global, fontes geradoras de energia renovável, supercomputadores portáteis, sensores e detectores eletrônicos de ponta, equipamentos de ressonância magnética nuclear, dispositivos de automação, inteligência artificial. Esses são alguns exemplos de nossa longa lista de pesquisas aplicadas e tecnológicas. Nosso corpo de gestão, analistas e técnicos são altamente capacitados e nosso time de apoio é totalmente dedicado a manter a excelência do CBPF. Cediamos o Centro Latino-Americano de Física e o Núcleo de Inovação Tecnológica dos Institutos da Regional Rio de Janeiro. Somos um dos principais pontos de troca de tráfego da internet para o ensino, ciência e tecnologia do Estado. Em um dos nossos muros externos está o grafite da ciência, considerado a maior arte urbana do mundo, dedicada exclusivamente à ciência, tecnologia e inovação. Temos constante curiosidade pelo novo, pela fronteira do conhecimento. Pesquisa, desenvolvimento, avanço e inovação estão em nosso DNA. Acreditamos que sempre é possível fazer melhor. Há sempre um desafio a ser resolvido, um problema a ser investigado. A internacionalização do CBPF se deu desde sua fundação. Passaram por aqui grandes nomes da física mundial, como Richard Feynman, Robert Oppenheimer, Isidore Habib, Giuseppe Ochiellini, Leon Rosenfeld, Cecile Moretti-DeWitt, entre outros prêmios Nobel, e cientistas altamente renomados em suas áreas. Nossa pós-graduação atrai jovens estudantes de todas as regiões do Brasil e do exterior, América Latina, Europa, Estados Unidos e Ásia. E além disso, ainda temos uma banda de blues. Por causa disso tudo, somos o CBPF. Movidos por desafios, descobertas, tecnologias, colaborações. Nossa curiosidade em conhecer e desvendar nos faz dar novos passos a cada dia, abrindo caminhos e tratando o futuro como um assunto do presente. CBPF. Celebrando o passado, realizando o presente, construindo o futuro. Acabamos de ver o CBPF na atualidade. Sem dúvida, uma instituição moderna e eficiente, com muito ainda a oferecer à sociedade brasileira, como tem feito nos últimos 70 anos. Aqui, neste dia do CBPF, na primeira edição do mês nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, já celebramos o passado e mostramos como a nossa instituição está realizando o presente. Agora, vamos para a terceira e última parte do nosso lema, Construindo o Futuro. Os olhos do CBPF estão também voltados para o futuro e como instituição de ciência, não poderia ser diferente, pois tem o dever de, a todo instante, buscar as fronteiras do conhecimento. Ao realizar o presente, o CBPF vai também modelando e planejando o seu próprio futuro. Neste fim de década, vários projetos já começaram a ganhar forma em nossa instituição e outros estão sendo esboçados em nossos laboratórios ou ganham forma nas mentes de nossos teóricos. Essas ações ou ideias vão de um banco de dados planetários sobre astronomia e astrofísica a um experimento para a caça de radiação intensa e energética que vem das profundezas dos cosmos, passando por computação ultramoderna, tanto clássica quanto quântica, voltado para frentes tão diversas quanto petróleo e astrofísica. Conheça alguns dos projetos do CBPF que estão sendo idealizados ou já começaram a dar frutos. Eles mostrarão a você algum dos caminhos de nossa instituição seguirá nos próximos anos. O CBPF trabalha na fronteira do conhecimento. Por isso, está a cada momento enveredando por caminhos ainda não trilhados. Nosso lema é Construindo o Futuro. Nossa principal missão, a de fazer pesquisa de ponta em física e áreas fins demanda não só um constante planejamento dos projetos em andamento, mas também idealização de novas iniciativas, colaborações e temas de pesquisa. Devemos avançar sempre. Nosso papel no Brasil tem sido essencial para o avanço do chamado Open Universe, um banco de dados que vai reunir todas as informações disponíveis em astronomia, astrofísica, astronáutica, enfim, conterá tudo o que sabemos hoje sobre o cosmo. É um projeto que será aberto ao grande público e que terá repercussões educacionais importantes para a formação de estudantes e jovens cientistas. Estamos à frente dos debates sobre a entrada do Brasil como Estado-membro associado do CERN. Essa iniciativa, que tem ganhado momento nos últimos anos, permitirá não só que pesquisadores brasileiros tenham protagonismo mais amplo nos experimentos, mas também que a indústria brasileira possa participar de licitações naquele centro europeu. Além disso, o Brasil estará alinhado com novas tecnologias à medida que elas forem surgindo. Imagina uma biblioteca em que você, com um celular, tablet ou outro equipamento do gênero, consiga localizar o livro ou periódico que quer. Mas pode ainda ter detalhes sobre autor, conteúdo, índice. Essa é a Internet das Coisas, área em que o NibCBPF já tem projetos de desenvolvimento de aplicativos voltados não só para facilitar sua vida em uma biblioteca, mas também enriquecer sua interação com os livros e periódicos, aproximando pessoas do conhecimento. Outros projetos que estão moldando o nosso futuro têm a ver com a indústria. Dois deles, o uso de computação quântica, uma tecnologia que está na ordem do dia para avaliação da quantidade de óleo em rochas porosas no interior de poços de petróleo. Esse convênio, que aplica informação quântica à área de petrofísica, ocorre entre o Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do CBPF e a Petrobras. Com o Instituto Tecnológico Vale, o Grupo de Fenômenos de Superfície de Interfaces do CBPF tem colaboração voltada para encontrar materiais que possam aumentar a capacidade de separação entre o ferro e o quarzo no minério extraído de jazidas na empresa. O Grupo do CBPF investiga o que ocorre na interação entre os materiais extratores, amido, por exemplo, e os grãos dos minerais. Outra grande colaboração que temos tem ajudado a alavancar um projeto internacional com participação de 12 países para estudar fontes de imensa energia no cosmo. Com detectores terrestres que serão instalados na América do Sul, o SWGO pretende caçar fontes cósmicas de raios gama, a forma mais energética de radiação do universo. Aqui, seguem as obras para a finalização do Rio Science Data Center, instalação moderna para comunicação e análise de dados para a ciência. Essas são finas fatias de projetos e ideias que estamos semeando para o nosso futuro e o da física no Brasil. Vale lembrar o óbvio, o futuro é uma incógnita e, claro, há grandes chances e assim esperamos de que ele nos traga boas surpresas, novas descobertas, novos resultados, novos modelos, novas tecnologias e inovações. Não importa a direção do futuro, se o assunto for física, fique certo de que estaremos lá, construindo o futuro. Vimos aqui um pouco da nossa atuação nos três períodos temporais presentes em nosso lema, celebrando o passado, realizando o presente e construindo o futuro. Lembrando, somos muito mais do que pudemos mostrar aqui, nesta breve abertura do nosso dia do primeiro mês nacional de Ciência e Tecnologia e Inovações. Em seguida, teremos uma breve sessão de respostas e perguntas feitas por internautas que queriam saber mais sobre nós. Ao longo do dia, haverá palestras imperdíveis, com temas muito interessantes. Elas vão te ajudar a conhecer um pouco mais sobre as atividades do CBPF. Nesse momento, despedimos-nos do ministro da Ciência e Tecnologia de Inovações, astronauta Marcos Pontes, do subsecretário das unidades vinculadas, tenente-brigadeiro do ar, Gerson Machado de Oliveira, dos diretores das outras unidades de pesquisa do MCTI. A você que nos assiste, mais uma vez, nosso muito obrigado. Esperamos que você tenha gostado dessa abertura. Somos um instituto do Brasil, no coração do Rio e com os olhos voltados para o mundo. Esteja certo de que, mesmo em tempos de pandemia, seguimos trabalhando firme em nossa principal missão, a de fazer pesquisa de ponta e formar pessoal altamente qualificado. Tudo isso para criar aquele país pelo qual nossos fundadores ansiavam, mais avançado e justo, com riqueza, paz, educação, saúde e bem-estar para todos. Obrigado. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Ministro Marcos Pontes Governo Federal Pátria Amada Brasil E aí E aí E aí Obrigado.